Então, o que é que acontece? Vou dar aqui também agora a minha opinião sobre este assunto, que é um assunto muito polêmico, é um assunto onde a Braskem faz um investimento, inclusive nas emissoras aqui de Alagoas, hoje a nossa capital e de Alagoas, divulgando todo o trabalho que ela vem fazendo nessa área. Mas tem uma parte da população que foi atingida frontalmente, que foi prejudicada frontalmente, que não está sendo atendida pela Braskem. Inclusive, há uma reclamação muito grande do Ministério Público Federal, da Defesa Civil do Estado, do Município e da União, de não cobrar da Braskem o compromisso de fazer a indenização no valor correto. Muitas famílias não aceitaram, porque o valor que está sendo proposto é muito abaixo do valor de mercado. Então, a gente faz aqui um apelo que a Braskem, e a gente passa por lá, sempre que a gente vai para a capital, a gente passa na frente, nós que moramos aqui no litoral sul, que usamos a L 220, a gente passa na porta da Braskem, antiga Salgema, e a gente vê quantidade de carros, de funcionários que existem lá. Legal. Agora, que eles possam fazer a sua parte, que eles possam consertar os erros que eles cometeram. Então, a culpa não é da população. A culpa é, principalmente, da Braskem, com participação do governo municipal, do governo estadual e do governo federal, que, à época, há 20 e tantos anos atrás, autorizou eles fazerem essa busca da Salgema, cravarem aí, nós temos verdadeiras cavernas em alguns bairros da nossa capital, e por isso que eles estão afundando. Então, acho que a Braskem devia primeiro cumprir os seus compromissos, com as pessoas que foram realocadas, que foram e que ainda não foram indenizadas. E até aquelas que foram indenizadas no desespero, que receberam valor bem abaixo. E o que é que vai ser feito com toda aquela área que agora passa a ser propriedade da Braskem? É outra grande preocupação e é um segredo que ninguém sabe. Então, essa é a minha opinião.